Olá, estimados alunos, eu sou o professor Carlos Alberto Quil, do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro e vamos trabalhar com uma disciplina de gestão financeira, física e patrimonial, do curso de especialização em gestão escolar. Sou professor do Departamento de Contábeis da Unicentro, com formação em ciências contábeis, graduação feita na própria instituição, mestrado e doutorando em contabilidade. Vamos analisar nessa disciplina alguns subsídios que poderão auxiliá-los na gestão financeira das instituições escolares. Os grandes problemas evidenciados nessa discussão são os que dizem respeito à falta de consciência da população em forma geral dos controles financeiros que são necessários para um bom desempenho da administração. Nossa disciplina está dividida em três módulos ou unidades, que serão trabalhados um em cada semana. Na primeira unidade nós vamos trabalhar um foco geral do que é gestão, quais são os seus impactos, quais são as suas implicações dentro das instituições, de forma geral e especificamente dentro de uma instituição escolar. Na unidade 2, já vamos iniciar o trabalho de como fazer a gestão financeira de uma instituição. Vamos analisar alguns dos principais conceitos, especificamente os conceitos de orçamento, gestão de fluxo de caixa e os aspectos relacionados com comprometimento dos recursos dentro da instituição. A unidade 3, nós vamos dedicar especificamente para falarmos do controle. O controle é uma das causas mais importantes dentro de uma instituição pública que são a maioria das instituições escolares, porque trabalham com recursos públicos e necessitam de controles específicos para isso. Ao final de cada módulo nós teremos nossas atividades. As atividades serão ou atividades de respostas de questionário ou envio de arquivo único. Também teremos ao final de toda a disciplina uma uma prova. Lembre-se, aproveitem a plataforma Moodle para analisar e verificar os conteúdos e principalmente as datas de entrega dos materiais. Lembre-se também que qualquer dúvida vocês podem tirá-las através de uma consulta aos tutores ou através do fórum Tira Dúvidas. Fiquem inteiramente à vontade para fazer os questionamentos que nós possamos melhorar o máximo as atividades que estão sendo desenvolvidas por vocês. Um abraço e bom estudo a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!